Eu queria que vocês passassem a parte de vocês nessa casa pro meu nome, então. Como é que é? É porque, se eu vou usar toda a herança que meu pai me deixou, todo o dinheiro que ele me deixou pra salvar essa casa, acho que é justo, então, que ela passe pelo menos pro meu nome, né? Você tá se aproveitando dessa situação. Não. Tá. Você queria que ficasse tudo igual, Nazaré? Que eu usasse toda a grana que meu pai me deixou pra quitar a hipoteca dessa casa e ficasse tudo igual? Não. Se eu quitar a hipoteca dessa casa, ela vai ser minha, não vai ser sua, não, viu? Parece horrível, mãe, mas acho que ela tá certa. Da onde você tirou isso? Quem que tá fazendo a tua cabeça? É o tal advogado que você queria contratar? Eu sei defender muito bem meus interesses sozinha. Essa casa é minha, é da minha filha também, não é só sua. Essa casa não é só sua. Essa casa agora não é de ninguém. Ela tá hipotecada e se não for quitada a dívida, ela vai a leilão. Vendo, tem advogado por trás disso. Olha, garota. Pelo amor de Deus, Nazaré, o único jeito da gente evitar que essa casa vá a leilão é se a gente usar o dinheiro que meu pai me deixou, a minha herança, pra quitar essa dívida. Portanto, eu acho muito justo que essa casa passe pro meu nome. É a tua revanche, não é? É a tua vingança por teu pai ter abandonado você e tua mãe. Pronto. Pronto, Nazaré, conseguiu. É, é isso. O meu pai quis me compensar pela burrada que ele fez. Eu saí da minha casa pra ir pra sua casa. Agora ele quis me proteger. Ele quis deixar um dinheiro pra mim. Isabel, pelo amor de Deus, me ajuda. Fala alguma coisa, Isabel. Me ajuda, vai, filha. Por que vocês dois não param de brigar? Eu não acho justo a gente perder a nossa parte na casa? Eu não acho mesmo. Mas a Cláudia tá no direito dela, mãe. Foi ela que o meu pai quis proteger. É. Só que não foi por amor dela. Foi por culpa. Por culpa ou por amor. Eu fui a única que meu pai quis deixar bem de vida. Isso mesmo. Essa foi a vontade do meu pai. A gente tem mais é que se conformar. Ou ela paga a hipoteca e fica com a casa. Ou ela fica com a grana e a gente se vira. Trabalha, sei lá, joga na loteria. Faz alguma coisa pra quitar a dívida. Filha, vem cá. Vamos ter uma conversa nós duas, vem. Vem cá. Vem cá, filha, vem. Ai, pai. Obrigada, pai. Obrigada. Eu sabia. Eu sabia que você não ia esquecer de mim. rancorosa. Mesquinha. Você sabe o que ela tá querendo, não é? Me jogar na lama. Ela não sossega. Enquanto não me vê na rua da amargura. Eu prefiro estar nas mãos da Cláusula do que na de um banco qualquer. Claro, filha. Claro. Você é a irmãzinha querida dela, que ela vai amar o resto da vida. E eu? E eu que sou a madrasta. Eu que sou aquela que roubou o marido da mãe dela. Bom, mãe, eu já conheço essa história? Essa menina é a cruz que eu tive que carregar a minha vida inteira. Minha vida inteira eu carreguei essa cruz. Só porque eu escolhi viver com teu pai. Só isso. Mesmo agora que o Zé Carlos morreu, ela continua me atazanando, essa garota. Desportável. Você acha que eu não tô triste? Eu não tô mal com essa história de seguro de vida? Por que ele não fez um pra mim? Ou então por que ele não fez um nome das duas? Ela é mais filha dele do que eu, por acaso? Filha, você nunca mais fala uma bobagem dessas. Ué, mãe, por que ele protegeu a Cláudia e me deixou desamparada? Porque ele era um fraco, um frouxo, um covarde. Era isso que ele era. Você merecia ter um pai melhor do que aquele traste. Ai, mãe, também não fala assim. Não, não. Você tá precisando saber de algumas coisas, abrir seus olhos um pouquinho. Teu pai era incompetente, Isabel. Ele era incompetente. Ele perdeu tudo que tinha, o dinheiro todo. E nos deixou nessa situação vergonhosa. Eu fiz tudo por ele. Tudo, tudo. Eu me sacrifiquei a minha vida inteira pelo teu pai. Não é justo isso. Eu detesto ele. Eu nunca vou perdoar o Zé Carlos. Eu odeio ele, eu odeio ele. Você deve estar desesperada pra falar assim, para. Você não tá com raiva dele, não? Ele ficou protegendo a outra e desamparando você. É claro que eu tô, mãe. Tô com raiva, tô com inveja, tô engasgada com essa história de seguro. Vontar de falar umas verdades pra ele, perguntar por que ele fez isso. Mas eu lembro que ele não tá mais aqui. É. Essa resposta eu nunca vou ter mesmo. Prefiro lembrar a pessoa que ele era. Um pai maravilhoso. E se ele fez isso também, deve ter tido bons motivos, mãe. Não tem mais é que aceitar. É. Eu fico vendo essa casa, Isabel. No dia que eu desisti dela, a Cláudia me põe no olho da rua. E cuidado, hein? Que ela pode botar você também. Isso eu não vou permitir, mãe. O que você vai fazer pra segurar tua irmã? Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela.